Olha, se você estava achando que bastava aprender a apertar alguns botões, clicar em alguns menus e pronto, agora você já está seguro e protegido das principais ameaças no meio digital, já adianto. Não é isso não, tá? Não é tão fácil quanto parece. Em especial no início. Você terá uma certa dificuldade aí. Você terá que enfrentar a resistência natural do seu cérebro, que o seu cérebro cria, quando estamos diante de uma mudança, uma mudança muito importante. Navegar de forma privada e segura requer uma mudança de hábito fundamental. Primeiro a começar pelas aplicações e sistemas seguros, que você vai ter que aprender. E você certamente ficou anos aí, usando esses sistemas invasivos e inseguros. E você criou um hábito com eles. Então esse será o seu primeiro obstáculo. E olha, eu não estou dizendo que você terá que abandonar tudo, tá? Não. Eu não estou dizendo que você vai ter que, do nada, mudar a chave. Definitivamente não é este o propósito, tá? E é por isso que o método que eu desenvolvi e que meus alunos seguem, já leva em conta a necessidade de usar algumas dessas aplicações que, porventura, não possam ser totalmente substituídas aí. No seu computador, no seu smartphone, por qualquer razão que seja. Ok? Então esse método já leva em conta isso. Seja porque, assim como eu fui, talvez por um ano inteiro, eu dependi de uma dessas alternativas pelo menos, até encontrar uma solução aí definitiva, talvez você dependa dela para se comunicar com outras pessoas, talvez o WhatsApp aqui, ou porque ela oferece um recurso especial que você curte. Não importa, porque, seguindo uma estratégia, você conseguirá usar essas alternativas inseguras e não privadas, inseguras e não privadas, sem precisar se expor. Expor seus dados e as suas atividades, e, em paralelo, usar sistemas e aplicações mais seguros e privados, tá? Sem comprometer aí o seu setup, ok? Mas essa estratégia tem uma armadilha. Você continuar preso na conveniência das soluções convenientes, porém invasivas das big techs, e acabar não fazendo a mudança que deveria. Então, você não vai fazer mudança nenhuma. Corre-se o risco, tá? Essa é uma armadilha que você não pode cair. E lá no SVD, por exemplo, eu trago estratégias para que você não caia nessa armadilha. Que você isole e separe corretamente as suas atividades. Porque as alternativas mais privadas e seguras cobrarão seu preço. O preço é a inconveniência. Inconveniência. Pode ser no início. Pode ser um pouquinho trabalhoso para você fazer essa mudança. Então, já aviso logo. Não espere conveniência nessas alternativas. E conveniência, eu me refiro a não ter interface amigável. A interface mais amigável do mundo. Um design que pode não ser tão fofo. Ela pode não ser compatível com todos os dispositivos que você usa. De uma forma tão harmoniosa quanto você imagina. Quanto você acostumava. Está acostumado com Windows, MacOS, por exemplo. Pode ser que ela nem seja compatível com esses sistemas. E talvez é isso que force você a mudar para alternativas. Já que ela não está presente na alternativa insegura e não privada que você está usando. Mas, de novo, você precisa fazer uma escolha. O que é importante para você? O que é importante para você? Conveniência, conforto ou segurança e privacidade? A escolha de permanecer totalmente como está é sua. Ok? Você vai decidir o que é importante para você. Se for conveniência, eu acredito que você nem estaria nessa aula aqui nesse momento. A não ser que você tenha caído de paraquedas aqui. Eu acho que não é. E sim, você verá que as alternativas open source, você também terá um pouco de conforto, tá? Mas aí vai depender do nível de privacidade que você quer. Algumas você terá. Muito melhor que Windows e MacOS, por exemplo. Mas se você quiser ir mais a fundo, ter ainda mais segurança e privacidade, as alternativas poderão não ser tão convenientes assim para você. Outro questionamento, ainda dentro desse primeiro obstáculo, é entender como eles protegem a sua privacidade. Porque, mais uma vez, não basta sair arrastando mouse e apertar botão, de qualquer jeito. Você precisa entender como aquilo protege ou é amigável a sua privacidade. E como ele é mais seguro do que as alternativas que você já estava habituado a usar. Porque, caso contrário, você não verá vantagem alguma em mudar. E esse é o perigo. Deixar de usar aplicações e sistemas seguros para usar o que você já vem usando. Porque acreditar que, ah, qual é a vantagem? Se não entender exatamente por que as alternativas apresentadas a você são as melhores, por que são seguras e privadas de verdade, na primeira dificuldade que você vir, você vai virar para si mesmo e dizer, ah, é tudo a mesma coisa. É tudo inseguro e vigiado. É claro, lá no SVD eu trago o conceito, os fundamentos. Então, lá você vai entender por que aquilo é seguro e privado. E aí você não vai cair nessa falácia de que tudo é a mesma coisa. Ok? Por isso que é importante ter a base, os fundamentos. Porque só mostrar a opção por mostrar, acaba causando isso, né? Essa desconfiança. Será mesmo que isso é seguro? Então, para não correr o risco, sim, os conceitos são importantes. Para esclarecer isso, deixar claro, ó, você está usando essa alternativa aqui por causa disso. Caso contrário, se você não entender exatamente por que as alternativas são seguras, o que pode acontecer é você cair aí na armadilha, ficar bem tranquilo, lá no seu conforto, e não seguir com a sua jornada. Isso aí vai ser terrível. Mas, você viu na aula passada, você comparou as alternativas que você usa. Você comparou as alternativas que você usa, que são menos seguras, menos privadas, contém várias falhas. Você viu exemplos de ataque hackers que acontecem com muito mais frequência do que de código aberto. Eu mostrei lá um monte de exemplos de falhas de segurança, ataque hacker, nessas alternativas, com milhares de pessoas. E aí eu falei para você fazer um esforço mental de imaginar, olha, eu poderia estar no meio daquelas milhares de pessoas que foram comprometidas ali naquele ataque. Vários exemplos, onde milhares de pessoas foram infectadas. Uma brecha que foi encontrada dentro dessas aplicações de código proprietário. E não acontece nada. Você vai lá, pesquisa, e não acontece, nos programas aplicativos de código aberto. E eu dei algumas razões na aula 2, do porquê. Então, logo, essa afirmação de que é tudo a mesma coisa, cai por terra aqui, né? Quando você faz uma rápida pesquisa. pesquisa sobre essas alternativas que você usa, e depois você vai lá e digita a alternativa open source, e você não encontra nada. Então, a realidade está ali, batendo na sua porta, mostrando, olha, isso pode acontecer. Pode nunca acontecer com você, tá? Pode nunca. Ou pode acontecer, sei lá, daqui cinco meses, daqui uma semana, não dá para saber. Se continuar como está, não saber como se proteger das ameaças, envolvendo falhas, vulnerabilidades, nessas alternativas, é contar com a sorte. E, depois, quando você, eventualmente, se tornar um alvo, a única coisa que você poderá fazer é remediar. E, se recuperar dos danos, de ter o computador invadido. Olha, pergunte para alguém que teve o seu computador invadido, o que que ela sentiu. Eu dei vários exemplos lá, na aula 1, o indivíduo que teve 200 mil reais roubado. Hackeado, ó, no estalar de dedos. Ter não só dados roubados, mas ativos roubados, contas roubadas, contas bancárias, ou trancados mediante a extorsão, como é o caso dos ransomers. E, se você está hoje, nessa aqui, nessa aula, sabe que esse é um risco real. E você não está disposto a corrê-lo. É um risco real. que pode acontecer com qualquer indivíduo leigo que não conhece essa ameaça, que não está aqui, que não, infelizmente, ele não teve oportunidade de saber das ameaças, e, sem saber das ameaças, como é que ele poderia se proteger? Exemplo desse indivíduo aqui, ilustrando, né? Porque, enfim, se você está aqui, você sabe que isso aqui é um risco real. E sabe que aprender a se proteger dói. Agora você sabe que aprender a se proteger dói. Mas só que dói muito menos do que sofrer as consequências de não estar protegido.